Crianças morrendo, falta de socorro, os bebês do Pará tinham acabado de nascer na Santa Casa. Luto, fartura de gastos com cartão do governo, viagens, compras, aluguéis de carro. Na casa do prefeito de Juiz de Fora tinha mais de um milhão. Ele renunciou para não ser caçado. Nem caçado e nem condenado. O deputado Paulinho da Força Sindical escapou do Conselho de Ética da Câmara. Festa dos sindicatos do Congresso. Mas barraram as ONGs. Era uma fortuna para entidades filantrópicas. Brasil, 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens? Lula lá fora. 2008. Ressuscitaram o mensalão? Notas de euro na cueca, nas meias e na mala. Mais um acusado apanhado em flagrante. Sombras do país. Foi feito no meu governo. Se eu ganhar as eleições, você vai ver a enxurrada de amigos que estão desaparecidos, que vão visitar o Brasil, porque o Brasil vai ser amigo de todo mundo. O Brasil não tem que ter esse mundo internacional. Quai, seu app de vídeos curtos.